Ouça, existem 5 maneiras de você treinar o giaco. O giaco parado, o giaco crescido, o giaco lançado, o oikomi giaco zuki e o giaco andado, o giaco contrário a base, quando você anda. A diferença é o seguinte, o giaco crescido, o giaco parado, você usa nessa situação que a gente está acostumado a treinar o giaco e o giaco, você defende, defende e bate. O giaco crescido é usado para o DI. O giaco sai, daqui, a pessoa vem, você só cresce. O giaco lançado, você usa para fazer entrada. O oikomi, você usa para roubar a distância. E o guiaco andado é aquele que você usa após o oikomi. No guiaco andado, não é preciso usar quadril. Quadril, quadril reto, se você usar o quadril, treine esses 5 tipos. No guiaco, não é preciso usar quadril. Quero que eu ia no caso. Quero que eu ia no caso. Quadril, quadril, quadril. Obrigado. 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 Obrigado.